Olá, estudantes! Eu sou a professora Fabiola e essa é a nossa aula de Língua Portuguesa do Brasil. Vamos lá? Para começar a aula de hoje, a gente vai relembrar a aula passada. Nos nossos últimos momentos, últimas conversas, falamos sobre alimentos. Lembram-se? Falamos de alimentos in natura. Alimentos que são consumidos diretamente da natureza, na sua forma natural. Esses alimentos têm um nome aqui no Brasil, na Língua Portuguesa do Brasil, que pode ser diferente do que você conhece. Então, vamos relembrar alguns nomes. Se você memorizou, se você lembra, você vai exercitar. Para isso, eu quero que você pegue o seu material. Caderno, caneta, porque nós vamos escrever. Primeiro, você vai deixar registrada a data de hoje e vai fazer essa lista de numerais, aqui como mostra na tela, do número 1 ao número 10. Organize na sua folha. Um tempinho para você registrar apenas isso. Já voltamos para entender o que vamos fazer. Música 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 Pronto? Registrou? Agora, você vai fazer o seguinte. Vai lembrar os nomes dessas imagens aqui. Cada um desses alimentos, preste atenção, está com um numeral ao lado. Cada número representa, ou está relacionado, àquela lista que você fez lá quando copiou. Você vai lembrar o nome desses alimentos, do 1 ao 10, aqui nós temos frutas, aqui nós temos legumes, e vai escrever o nome dele lá. E se você não lembrar, não tem problema. Escreve com a língua que você conhece, que é do seu país, e depois você vai relembrar o nome em português. Ok? Então, atenção, um tempinho para você tentar lembrar o nome desses 10 alimentos em natura. Vamos lá? Música 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 Conseguiu? Vamos relembrar? Se por acaso, se por acaso o nome ficou meio difícil, agora você confere. Preste atenção. O primeiro alimento é o abacate. O segundo, o alface. O terceiro, alho. O quarto, abacaxi. O quinto, maçã. O sexto alimento, banana. O sétimo, beterraba. O de número oito, cebola. O de número nove, cenoura. E o décimo alimento, laranja. Acertou algum? Lembrou de todos? Que bom! Vamos lá para a conferência agora, na listagem. No seu caderno, você registrou assim. Confira, vamos fazer mais uma vez. Abacate. Alface. Alho. Abacaxi. Maçã. Banana. Beterraba. Cebola. Cenoura. Cenoura. E laranja. Esses foram os dez alimentos in natura que nós relembramos da aula passada. Ok? Mas nós não falamos só em alimentos in natura. Alimentos naturais. Falamos também de alimentos processados ou preparados também. Alimentos que a gente usa esses ingredientes naturais, usa grãos, prepara para poder comer. Você lembra de algum? Aqui no Brasil, temos alguns alimentos que você pode conhecer com outro nome lá do seu país. Vamos relembrar os nomes na nossa língua portuguesa. Então, mais uma vez, registre no seu caderno. Você vai colocar lá. Escreva uma frase para cada imagem. E os números 1, 2 e 3. Agora é um pouco mais complicado. Porque você, além de tentar lembrar o nome do alimento, você vai tentar escrever alguma coisa sobre este alimento. Certo? Tente escrever uma frase, uma informação completa sobre cada uma das imagens. Se você não lembrar, não tem problema. A gente volta e conversa sobre cada uma. Então, um tempinho para você registrar isso daí. Vamos lá? E aí . Vamos lá? Preste atenção em cada uma das imagens. Esta é a primeira imagem. Lembram do nome deste alimento? Este alimento, vou ajudar, é um churrasco. É uma carne assada. Churrasco. Tenta escrever uma frase com churrasco. Vou dar um tempinho para você. Tent personnage. Todo específico. Tentando os dois. E aí, veio alguma ideia para churrasco? Olha a minha ideia. Você pode copiar se quiser. Eu escrevi. O churrasco está assando na churrasqueira. A churrasqueira é o lugar onde se faz o fogo, coloca a carne na grelha ou no espeto e espera que ela asse. Então, o churrasco está assando na churrasqueira. Certo? Essa foi a minha frase. Se você não lembrou de nenhuma, pode copiar essa daí. Agora, nós vamos para a frase número 2. Para isso, você vai prestar atenção na próxima imagem. E já vou deixar um tempinho para você fazer. A próxima imagem é essa aqui. Lembra do nome desse alimento? Este é um frango assado. Aqui no Brasil, temperamos o frango à ave inteirinha, assim, do jeito que ela está. Sem as penas, óbvio. E colocamos para assar. A esta forma de preparar o alimento, chamamos de frango assado. Ok? Um tempinho para você escrever uma frase usando frango assado. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Conseguiu? Olha a frase que eu pensei. O cozinheiro preparou um delicioso frango assado. O cozinheiro preparou um delicioso frango assado. Cozinheiro, nós já conversamos, é a profissão de quem prepara alimentos na cozinha. Cozinheiro. E delicioso é o jeito de caracterizar, de dizer o quanto é gostoso, delícia, sabor, gostoso. Ok? Registrou? Se você não teve uma ideia, você pode registrar esta frase que eu coloquei. Vamos para a terceira? Lembram-se que eram três frases. O próximo alimento, o próximo prato preparado é uma sobremesa. É um alimento doce. É esse aqui. Lembra o nome dele? Este é um pudim de leite. Pudim de leite. Se você lembra do nome, tenta agora escrever uma frase sobre pudim de leite. Um tempinho para você escrever. Vai lá! O próximo alimento, 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 o próximo alimento. Vamos lá. E aí? Muito fácil. Olha como foi a minha. Eu gosto muito de pudim de leite. Muito. Gosto demais. Gosto em grande quantidade, intensidade. Então, gosto muito de pudim de leite. Se você teve uma ideia, registra aí. Se você não conseguiu pensar em uma frase, esta é uma frase que você pode colocar. Gostar muito é gostar bastante, demais, com muita intensidade. Ok? Vamos seguir? Para a gente seguir, a gente vai conferir a ordem destas frases. Se ficou alguma que você não conseguiu completar, você escreve agora. Vamos lá? Só confira no seu caderno. A primeira sugestão era... O churrasco está sendo assado... Opa, desculpe. Está assando na churrasqueira. O churrasco está assando na churrasqueira. A segunda frase... O cozinheiro preparou um delicioso frango assado. O cozinheiro preparou um delicioso frango assado. E a última... Eu gosto muito de pudim de leite. Olha como eu falei agora. Eu gosto muito de pudim de leite. Não tem problema. Muda o jeito de falar, mas a palavra continua sendo escrita desta forma. De pudim de leite. Ok? Agora que você conferiu, vamos avançar. Que tal continuar um assunto também da aula passada, mas que não tinha a ver diretamente com nomes de alimentos? Em qualquer língua, na língua portuguesa também, existe uma palavra central que ajuda a gente a passar a mensagem e compreender a mensagem. São os verbos. Palavras que expressam ação, estado, fenômeno natural. Os verbos, eles se modificam. Eles são pronunciados, escritos, eles são expressos por meio de um tempo, representando um tempo também, que são os tempos verbais ou tempos dos verbos. Na última aula, conversamos sobre o tempo passado. Vamos relembrar? O tempo passado é como está neste exemplo. A mulher almoçou no restaurante perto da casa dela. A palavra almoçou é o verbo. O verbo no passado. Por que eu sei que está no passado? Porque já aconteceu e terminou. Um fato que já ocorreu, chegou ao fim, já passou. É passado. A mulher almoçou. Ela comeu o almoço dela, a refeição do meio-dia e já terminou. Ok? Destaque, então, para a palavra almoçou. Este finalzinho aqui, ó, ou, indica o tempo passado. Almoçou, falou, olhou. Ok? Eu estou dizendo palavras, verbos, no tempo passado. É possível dizer outro tempo verbal, que é o tempo que está acontecendo no momento. Como esses dois exemplos. A mulher está almoçando no restaurante perto da casa dela. É agora. Está almoçando. A mulher almoça no restaurante perto da casa dela. Esse outro jeito também diz que é no momento. É uma situação que acontece no mesmo momento em que eu falo dela. Certo? Agora, eu falo com vocês. Olha eu usando o verbo falar no presente. Agora, você me ouve. Me ouve. Me vê. Me assiste. Estamos falando os tempos, os verbos no tempo presente. Certo? No momento em que se fala da ação, ela acontece. Então, prestem atenção. Vou chamar a atenção de vocês para esta forma, ó. Está almoçando e almoça representam o mesmo tempo presente. Está almoçando, precisou usar dois verbos. Está almoçando e almoça apenas um. Quando eu uso apenas o almoça, eu tenho ali no final a letra A, marcando o tempo presente. Almoça, a mulher almoça, a mulher fala, a mulher come. Esse finalzinho que pode mudar no tempo verbal é que marca o tempo presente, o tempo passado e o próximo tempo. Prestem atenção neste exemplo. A mulher vai almoçar no restaurante perto da casa dela. Se ela ainda vai almoçar, significa que esse momento ainda não aconteceu. Se a situação, o fato, ainda não aconteceu, estamos falando de um futuro. Ok? Eu também posso dizer, a mulher almoçará no restaurante perto da casa dela. Essas duas formas, vai almoçar e almoçará, expressam o tempo futuro. Vai falar, vai chegar, vai comer ou falará, chegará, comerá. Da mesma forma, quando eu tenho as duas palavras, vai, almoçar, vai, chegar, são dois verbos. Ou, sozinho, terminado com este final. Rá, almoçará, chegará, falará. Certo? Esta marcação é do tempo futuro. Estou chamando a atenção de vocês para esses finazinhos de palavra. É assim que o verbo se modifica em algumas vezes. Tá? Coisas para você prestar atenção quando ouve, identificar quando lê. Aos pouquinhos, você vai se acostumando. Vamos retomar o tempo verbal passado, então. Sobre o tempo verbal passado, eu vou pegar três verbos. Tomar, comer e pedir. Por que eu escolhi esses três? Por causa deste final. Repare. Tomar, A, R. Comer, E, R. Pedir, E, R. Este finalzinho é que faz a diferença na hora de transformar o tempo do verbo. Modificar esse verbo. Certo? Relembrando. Tempo passado, o fato já aconteceu e terminou. Então, como eu diria o verbo tomar no tempo passado? Olha o exemplo. A senhora Dandara tomou suco de abacaxi. Ela, a senhora Dandara, o que ela fez? Tomou. Eu estou aqui mostrando o verbo tomar no passado. Veja como ele mudou o final. Tomou. Vamos ver como fica com outra pessoa. Eu, agora. Eu tomei meu remédio na hora certa. Eu tomei. Veja como mudou. Tomou. Por que muda? Porque muda quem fala. Quem fez a ação? A senhora Dandara? Ela. Ela tomou. Quem fez a ação? Eu. Eu tomei. É assim que eu observo como que o verbo fica diferente. Deve ser semelhante na língua do seu país, não? Mais um exemplo. Nós tomamos a água do filtro. Eu e a senhora Dandara. Nós tomamos. Uma ação no passado. Já terminamos. Nós tomamos a água do filtro. Ok? O verbo tomar pode virar tomou, tomei, tomamos. Vamos conferir? Para conferir é hora de escrever. Que tal exercitar? Você vai copiar estas frases e tentar encaixar o verbo tomei, tomou, tomamos, de acordo com a frase. Copie, registre e exercite. Um tempinho. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conferir? Preste atenção lá. Karen tomou leite com mel ontem à noite. Ela, a Karen, ela tomou. Por que você não tomou o suco? Você. Por que você não tomou? Então, eu uso tomou com ele, com ela, com você. Eu não tomei o refrigerante gelado. Eu não tomei. Ela tomou todo o café. Conferiu? Esse exercício é importante. Comece a prestar atenção quando as pessoas falam em situações que já aconteceram. E quando você for falar, também veja se você consegue colocar o verbo nestes formatos. Vamos avançar. Vamos agora para o verbo comer no passado. Como será que muda esse finalzinho? Vamos lá. 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 Tente agora registrar as frases para completar com o verbo comer no passado. Você tem quatro frases e um tempinho para fazer esse exercício. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Conseguiu? Vamos conferir? Eu não comi quando cheguei, porque estava com muito sono. Eu não comi. O verbo pedir. O verbo pedir também modifica o seu finalzinho para indicar o passado. Olha como fica. A senhora Dandara pediu. Eu pediu ajuda. As pessoas junto comigo. O verbo pedir. O verbo pedir combinando com essas pessoas. O verbo pedir combinando com essas pessoas que falaram. O verbo pedir combinando com essas pessoas que falaram. O verbo pedir combinando com essas pessoas que falaram. O verbo pedir combinando com essas pessoas que falaram. O verbo pedir combinando com essas pessoas que falaram. O verbo pedir combinando com essas pessoas que falaram. O verbo pedir combinando com as pessoas que falaram. Se inscreva. Vamos conferir? Eu não me lembro se pedi torta de alho ou de queijo na última vez que estive aqui. Você pediu o café para mim? Ana e Estevam pediram um bolo na padaria. Ele pediu brigadeiro de sobremesa de novo. Prestaram atenção? Nós temos eu pedi, você pediu, Ana e Estevam, eles pediram, ele pediu. Certo? Essas são dicas bem boas quando você começar a prestar atenção no uso e quando você quiser usar o verbo pedir ou que termina com esse IR no tempo passado. Vamos avançar? Vamos falar rapidinho do tempo presente. Esse é o tempo mais fácil. Lembrem-se, o tempo presente é o fato que acontece no momento em que eu falo dele. Quando eu estou falando dele na mesma hora que ele está acontecendo, eu estou falando do tempo presente. Vamos usar os mesmos verbos? Os verbos que terminam em AR, AR, como tomar. Veja um exemplo. Eu estou tomando suco de morango. Eu estou tomando. Coloquei dois verbos. Estou tomando. Não tem problema falar assim. Ok? É um jeito no dia a dia de falar. Você vai ouvir bastante esse jeito de falar no presente. Mas eu também posso dizer, eu tomo meu remédio na hora certa. Ou eu tomo suco de morango. Certo? Esses dois jeitos estão no presente. Estou tomando agora ou tomo agora. Outro exemplo. Agora nós tomamos esse refrigerante. Nós. Quando eu digo eu, eu tomo. Eu estou tomando. Quando eu digo nós, nós tomamos. Quando eu digo ele, ele toma. Ela toma. Você toma. Ok? Vamos conferir? Conferir exercitando. Registre no seu caderno as seguintes frases. E tente encaixar o verbo tomar no presente, nesses três exemplos. Vai lá. Um tempinho. Fato. 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 Se inscreva no canal 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 Agora Ana toma café com leite e açúcar Ou agora Ana está tomando café com leite e açúcar Ok? Toma ou está tomando É um jeito de falar o verbo tomar no presente Por que você não toma chá? Ou por que você não está tomando chá? Agora eu não tomo sopa Agora eu não estou tomando sopa Esses dois jeitos São corretos Ok? Existe uma forma de dizer que é mais Dentro da regra da língua portuguesa E outra que é mais usual Mas nenhuma das duas está errada Importante dizer que Dessa nossa conversa aqui A palavra sopa No Brasil É o nome de um prato Que a gente prepara E que fica cremoso E que fica líquido E que é um alimento Para ser tomado com colher E não com gafo e faca Por isso que a gente diz Toma sopa Em outros países a sopa É outro prato Aí fica estranho falar Tomar sopa Então só para lembrar desse detalhe Ok? Conferido? Muito bem Vamos para frente Observando o verbo comer no presente Olha como fica Agora ela come salada de frutas Eu como comida saudável E um outro exemplo Nós estamos comendo na hora certa Todos esses exemplos mostram Como nós usamos o verbo comer no presente Eu também poderia dizer Agora ela está comendo salada de frutas Eu estou comendo comida saudável Nós comemos na hora certa Certo? Conferindo essas informações A gente chega ao final da nossa aula Tentem prestar atenção Ao falar Ao ouvir E identificar os tempos verbais E a gente se vê na próxima aula Até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto